E aí a gente tava lá tendo um papo sobre isso, aí ele falou assim, eu não converso com as plantas. Eu converso. Eu cortando o cabelo dele, ele falou assim, eu não converso com as plantas. Eu falei assim, você é o cara que mais conversa com plantas que eu conheço. Exatamente. Aí ele falou, mentira, eu falei assim, você grava vídeo, velho. Eu gravo vídeo? Eu falei, você grava vídeo e já se olha, você tá linda. Olha essa daqui, maravilhosa. Olha que folhagem incrível. Cara, ele faz... Olha essa brotação, olha esse pecido vermelho. Memórias, como se fosse um álbum, ele chega assim, olha, porque essa eu comprei, a folhinha, veio essa pequena folhinha e olha o tamanho que ela tá. Mãe pra filha, velho. Mãe pra filha que fala, olha, quando ele era pequeno, olha como ele cresceu. É uma relação, é que a gente pensa que não, mas a relação é essa. E aí, pessoal, queridos colecionadores, tudo bem com vocês? Tô aqui com um amigo, na verdade, amigão. Então, a gente se conheceu pelo rolê uns 4, 5 anos já. 4, 5 anos, né? Caminhando pra 5 anos já. Caminhando pra 5 anos já. O Jefferson é colecionador, né? E ele tá no rolê há bastante tempo. Sempre preferiu o antúrion. Sim, sim, gosto bastante, né? Mas tenho lá as minhas outras plantas, gosto bastante, por exemplo, são serviérias, né? As espadas são joias, tem uma coleção bastante. Tem algumas coisas suculentas. Gosto muito dos antúrion, mas tem algumas coisas diferentonas, gosto de plantas diferentes. E a natureza do trabalho dele, ele atuou há algumas décadas aí num setor específico que ele vai contar pra gente, lidando muito com planta, mas trazendo uma observação científica de outras vertentes, embasadas aí em especialistas, neurocientistas. Neurocientistas, né? Biólogos, né? Neurocientistas e que falam de coisas interessantes que a gente, no dia a dia, às vezes, no convívio com a planta, a gente não para pra pensar, né? Mas são coisas interessantes que vão ser abordadas aí durante o nosso tema e o nosso tempo que a gente vai passar junto hoje. Legal. Assim, eu trago muito conteúdo do aspecto botânico, do aspecto técnico de horticultura, de cultivo, né? E essas têm sido as nossas bases aí há bastante tempo. E existe uma outra vertente aí. A gente vai entendendo com o passar do tempo a parte de pesquisa, de ciência, que a gente tem, então, botânica como referencial, a gente tem técnicas de horticultura como referencial. E a planta nos responde, as plantas nos respondem a partir desses valores muito físicos, químicos, mas também existe aí uma relação de intenção, estudadas aí por um grupo interessante de cientistas, por vezes polêmicos os temas, mas que a partir de muitas experiências práticas, testes empíricos aí que estão sendo catalogados desde os anos 60, né? Sim, sim, para mais, né? Até melhorando o que o Fly está falando aqui, né? Conhecimentos empíricos e científicos, né? Então nós temos aqui, vamos falar o nome de alguns cientistas para vocês, pessoas sérias que já vêm há muitos anos trabalhando com a parte científica para descobrir como que as plantas se comunicam, como que elas conversam, se elas emitem som, sim ou não, como que elas convivem com o meio ambiente. Então nós aqui do rolê das plantas, né? A gente olha muito esse cenário e fala, cara, poxa, é interessante, eu domino a minha planta, mas será quem está dominando quem nesse momento, né? Quem está cultivando quem? E aí, bom, um pouquinho sobre mim, né? Eu sou cabeleireira de formação e aí depois resolvi estudar na área da saúde, me tornei professor universitário, sou tricologista, cuido dos processos de doenças de couro cabeludo e queda de cabelo e sou um grande estusiasta aí da questão da física quântica, da questão energética, né? Do conhecimento energético entre o ser humano e o meio onde ele vive. E o cuidar das pessoas me levou cada vez mais buscar esse tipo de conhecimento, porque quando a gente para para pensar sobre doenças, né? E aí no meu caso, couro cabeludo, entender o que o meio pode trazer de doença ou não, né? A forma que você vive, como você convive, o que isso pode modificar a sua vida, para mim sempre foi uma interrogação e um motivo de busca cada vez mais para que eu possa entender. E durante muito tempo, nos bate-papo ali junto com o Fly, né? O Fly eu conheci o Fly no começo do rolê e aí eu estava montando um espaço para trabalhar, eu trabalhava para outras pessoas e estava montando a minha clínica, o meu espaço e queria colocar umas plantas que eu já havia sentido em ter planta para ajudar a cuidar de pessoas, né? O meio ambiente cuidando das pessoas. E o meu lado professor, o meu lado estudioso me levou a procurar alguém que conhecesse e falasse de planta de uma forma diferente daquela que eu via no mercado, porque até então nunca tinha tido nenhuma planta, né? Não sabia nem essas questões, né? Tinha lá meus epipremios, né? As minhas plantinhas que eu comprei. E aí entrei em contato com o Fly, foi muito interessante, entrei em contato, achei ele pela rede social, entrei em contato, mandei meu currículo látis para ele, falei, olha, sou professor, sou cabeleireiro, né? Vamos trocar a experiência, eu corto o teu cabelo e a gente faz uma simbiose aí de conhecimento. De maneira bastante casual, só para resumir, ele vem do Sorro, ele foi aluno do Sorro, que é um padrão... Oriental. Trouxe um padrão oriental de corte de cabelo e realmente cortar cabelo japonês ou de orientais é um pouco diferente. A textura, a pegada e tudo mais, né? Aí eu decidi basicamente me aproximar dele a partir disso e disso... Energeticamente, né? Já que o tema é energia, energeticamente a gente foi ficando junto ali, fomos trocando figurinha, conversando... Inclusive ele nem é tão atuante hoje no rolê das plantas, ele observa as coisas acontecendo e tal, mas ele já está com um portfólio lá com as plantas dele, ele vem cultivando elas mesmas, não tem comprado tanto? Ah, sim, sim, a gente... Assim como muitos no início do rolê ali, acabou adquirindo muitas plantas, trocando, comprando e foi vindo e assim como muitos a gente teve, começa a ter problema de espaço, né? Pra isso. E aí você precisa se dedicar a algumas plantas, né? Algumas espécies que você gosta mais, sim ou não. Só que no meio do passeio também, dessa história toda, eu tinha várias plantas e elas ficavam no meu espaço de trabalho, eu conseguia ter. Eu tinha uma média de 180 as plantas lá dentro e eu tive que trocar de sala. E essa troca de sala, o prédio que eu fui, eu não consigo ter plantas nesse prédio, é muito mais difícil. Eu tenho uma sala única, na outra eu tinha salas separadas, mas sempre continuo observando o rolê, como é que está, o que está saindo de novo, coisas novas que estão aparecendo. É, não deixou de buscar o conhecimento e as atualizações que têm acontecido hoje no rolê, né? Essa que é a parte interessante, o conhecimento aí continua. É, o gostar das plantas, né? Eu acho que aí que a gente, eu sempre aproveito os momentos que eu estou junto com o Fly, a gente conversa de várias coisas sobre o rolê, sobre várias questões aí relacionadas a isso. E uma delas é também, né? E o Fly fala muito nos vídeos dele, colecionador não é só aquele que tem milhões de plantas, né? É aquele que tem algumas plantas também, algumas unidades, também se torna um colecionador, também faz parte do rolê. Então é interessante a gente saber aí que, mesmo hoje eu não adquirindo tanto planta quanto eu adquiria antes, eu ainda continuo atuante e um entusiasta das plantas. É, e o mais importante é esse, o tema da planta e como que elas têm se relacionado com a gente, com um olhar um pouco diferente aí. E ele vai trazer um pouco dessas, das bases científicas que fundamentam os temas que vão acontecer hoje aqui. Legal, legal. Então assim, para começar a gente fala um pouco sobre, vou falar alguns nomes para vocês, qual que é o tema, né? A ideia toda central que a gente vai trazer para vocês aqui. A gente olha a planta muito como um ser, é um ser vivo, é lógico, mas como algo, um objeto, né? Muita gente tem, quando a gente fala do rolê, muita gente comprou muita planta como um objeto, uma decoração. E esqueceu dessa interação que a gente tem com as plantas e tudo mais. E dentro dos bate-papos que eu tenho com o Fly, um deles foi justamente a questão de como a planta, ela responde ao seu tutor, né? O tutor que eu digo, a pessoa que convive com ela, o meio ambiente onde ela está e como ela transforma o meio ambiente também. Dentro dessa conversa toda, a gente já falava das energias, né? O momento onde o Fly comunicador e o Fly colecionador passou a ter, se tornar o Fly agora, né? Pai de plantas, de filhotes ali, fazer a parte de... Híbridos. De híbridos. De híbridos. De híbridos, mestiços, de vindo afins. E aí, a gente nesse bate-papo, um dia ele falou assim, cara, eu comecei a pensar nisso e começou a vir um monte de inflorescência, as plantas estão respondendo e aí, dentro da minha linha de raciocínio, eu falei, cara, é natural, né? Você mudou, modulou o seu pensamento e energeticamente você modula todo o pensamento ali e as atitudes das suas plantas. E sempre isso, já tem algum tempo, né? Na verdade, já são mais de medos aí que a gente vem falando sobre isso. Mais de um ano, porque essa ideia de que talvez exista aí algum tipo de conexão com as plantas, talvez uma conexão senciente, alguma coisa do tipo, que não se explique a partir da botânica ou dos assuntos que eu já trouxe aqui, talvez isso exista. E ele traz aqui um conhecimento, devido aos estudos e a formação, de alguns cientistas. Quais são os nomes aí que você pode citar? Um deles é um que eu tenho comentado com mais frequência, que é o Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, Stefano Mancuso, né? Um italiano neurocientista. Sim, sim, é um pesquisador aí, é um dos fortes nomes do momento, né? É um cara que trabalha em universidade, é um cara que hoje ele montou um centro de aprendizado com as plantas, né? Quando eu falo centro de aprendizado, porque ele tem as diversas plantas lá, mas a pesquisa dele é justamente para entender como que essas plantas conversam entre si, como elas modificam, como elas conseguem se adaptar ao meio ambiente e mais do que isso, comunicar às outras plantas como que isso acontece e de que forma que isso acontece. Dentro dessa conversa com o Fly, olha, vamos fazer, vamos falar o vídeo, vamos fazer, vamos trazer esse tipo de conhecimento. Eu falei, cara, eu preciso de nomes científicos para pautar o que a gente está falando. E o Stefano, ou Stefano Mancuso, é um cara aí que se vocês pesquisarem, vocês vão ver o nome dele muito forte. Ele tem umas obras importantes, né? Como chama aquele livro dele? O Mais Conhecido? Eu tinha falado que ia trazer mais temas e assuntos desta obra e de outras obras do Stefano, A Revolução das Plantas. Revolução das Plantas é a obra mais conhecida dele aí, tá? E tem estudos aqui muito interessantes. Exato, exato. Então, é um nome forte aí que fala sobre essa questão, né? Do aprendizado das plantas e do convívio dela entre elas mesmo e com os demais seres onde ela habita. A gente tem a rei de Apple, né? Apple, desculpa. Apple ou Apple? Ride Appel. Ah, tá vendo? O cara que manda bem de inglês é outra história, né? Ride Appel. Ride Appel. Vou deixar na tela o nome dela. Vamos lá, vamos lá. Então, na verdade, essa pesquisadora, o que é interessante dela, o que ela fez, né? Ela foi uma pesquisadora que ela provou que a planta tem a capacidade de aprendizado. Ou seja, ela pegou aquelas plantinhas que a gente conhece como dorme-dorme, aquela que fecha a dormideira no sinal de perigo. E ela pegou aquela planta e colocou numa espécie de elevador pra simular como se fossem pequenos abalos, sísmicos, né? Como se ela estivesse trepidando. E o que ela fez, né? Ela e a equipe dela. Durante algum momento, essa planta, ela descia e subia nesse elevador, né? Nesse aparato que eles criaram. Nos primeiros momentos, né? Isso. E nos primeiros momentos ela notou que essas plantas, elas fechavam sim as folhas em sinal de perigo. E ao passar ali entre a quarta ou quinta queda que a planta tinha, ela notou que isso foi diminuindo até que a planta parou de fechar. Por mais que ela fizesse o aparato, né? A queda da planta ali no aparato que eles criaram. E aí, qual que é a ideia, né? As pessoas falaram, ah, mas isso aí não é um aprendizado. Na verdade, você fadigou a planta e ela ficou extremamente cansada e por isso que ela parou de fechar as folhas. E ela foi refazendo o teste durante várias vezes com plantas diferentes, né? Com outras mudas, né? Da mesma espécie, é lógico, mas com outras mudas pra não falar que foi só uma planta. E o mais interessante desse trabalho dela foi que refizeram o teste 29 dias depois e a planta respondeu igualmente. E mais ainda, pra provar sobre esse aprendizado, eles tiraram do aparato que sobe e desce com um elevador e colocaram no aparato que ela ficava como se fosse sacudindo. E aí, nesse segundo aparato, a planta voltou a fechar. Mas naquele que ela já tinha passado diversas vezes, ela parou de fechar. Ou seja, ela entendeu que aquilo era algo natural, que não ia fazer mal pra ela. Ela aprendeu com aquela situação. É como se ela tivesse uma memória também, porque 29 dias depois, né? Exato. Ela registrou aquela situação que, a princípio, nos primeiros testes, parecia que poderia gerar algum tipo de prejuízo a elas. Essa resposta das dormideiras é algum tipo de ataque de um inseto que pousa, uma pessoa que pisa, qualquer coisa assim, ela fecha pra proteção. E depois de um tempo, ela foi vendo que aquele estado de movimento não geraria nenhum tipo de problema. E guardou isso por 29 dias. E guardou isso por 29 dias. Então, é uma outra pesquisadora pra vocês. Tem o Baluska, né? O Frantisek Baluska. É um outro pesquisador aí. Trabalha muito com essa questão da neurobiologia. Então, é um pesquisador que ele tem essa busca sobre o conhecimento, como as plantas aprendem. Tem a Mônica, né? Gragliano. A Mônica também é uma pesquisadora bem bacana. Então, a Mônica Gragliano, né? Uma outra pesquisadora. E a Mônica, o interessante dela, se eu não me engano aqui agora, lembrando. Mas a Mônica, ela fez as pesquisas sobre os ruídos, né? Como as plantas, elas conversam através de ruídos. Elas conseguem ouvir, né? Emissões sonoras. Emissões sonoras. Então, quando uma praga está atacando uma colega do lado, ela consegue perceber essa emissão sonora. E ela já se prepara para um futuro ataque. Ou seja, a planta, ela percebe o que está acontecendo ao seu redor. Por uma emissão sonora, né? Ela consegue reconhecer, por exemplo, uma lesma comendo a planta ou algo parecido. O som da lesma comendo a planta. E aí, ela já começa a se preparar para um futuro ataque daquele inseto vir atacá-la. Então, a planta, biologicamente, ela consegue se adaptar ao meio. E a gente tem a Suzane Simad. A Suzane, ela é uma pesquisadora bem bacana também. E ela também, né? Dentro dessa linha da neurobiologia, neurociência das plantas. Ela segue um raciocínio. Ela colocou carbono, um determinado tipo de carbono na terra. Numas plantas. E ela começou a observar como que essas plantas, elas faziam essa divisão. Como elas conversavam entre si. E a pesquisa dela prova o seguinte. Que plantas maiores, num momento de seca, num momento de menos fartura. Elas ajudam as plantas menores a sobreviver. Então, há uma troca, um mutualismo ali entre elas. Uma troca bem interessante de nutrientes, de água. Mas não todas as plantas, né? Não todas as plantas, né? Algumas que para a planta maior parece que vai ser mais interessante manter. Exato, exato. É sempre pensando assim, né? Lógico, a planta, ela vai auxiliar a outra. Mas assim como o ser humano, né? Existe um certo interesse ali de sobrevivência. Então, a planta, ela faz de maneira de manter o ecossistema dela favorável para o crescimento dela. Tá, o entorno dela mais favorável. O entorno dela. O entorno dela. E aí, a gente tem mais dois pesquisadores. São autores de livro também, né? Então, A Vida Secreta das Plantas, né? Que é do Peter e do Christoph. E esses dois, eles escreveram esse livro sobre a vida secreta das plantas. E esse livro é um livro interessante porque ele fala, né? Sobre essa condição do conhecimento, do saber, do aprendizado das plantas. E é tudo aquilo que foge, né? Do nosso dia a dia. Que a gente olha e acha que não. A planta não aprende. A planta, ela tá ali. E ela é super dependente daquilo que você faz. Mas trouxe aí, né? O nome de alguns autores para que vocês possam depois dar uma olhada. O Frantisex Balusca, o interessante dele é que esse cara, uma das coisas que eu não falei, ele é um dos caras que fala assim que o ser humano, ele chega ao ponto de ser tão egocêntrico, de ignorar tanto as outras espécies, porque ele acha que a planta é incapaz de aprender, né? Então ele é um pesquisador que ele fala que o aprendizado tá ali, a planta, ela mostra isso todos os dias, mas o ser humano, ele se torna cego para isso por conta de olhar somente para si. É, um dos males do antropocentrismo, levando esse assunto para outra esfera aí um pouco, filosoficamente falando, o antropocentrismo coloca o ser humano descolado da natureza, e de certa forma acima, né? Então isso faz até um certo sentido também, filosoficamente falando. Exato. Outra coisa que ele fala muito é a questão, né, por que o ser humano faz isso? Porque ele acredita que só quem tem neurônios, né, que consegue aprender, ou consegue ter essa capacidade de adaptação e aprendizado. E a natureza tá aí, né, e as plantas estão aqui há milhares de anos antes do primeiro ser humano pisar na fase da Terra. Então, é meio tacanho mesmo do ser humano olhar e falar, cara, não, a planta não é capaz de aprender, na minha visão isso é muito errado. E voltado para o lado científico, existe uma linha científica aí que diz que a quantidade de cromossomos é que traduz o nível de avanço, de evolução de uma espécie. As plantas aí, tem plantas aí com um número de cromossomos infinitamente maior do que o ser humano. Exato. Para a gente abrir o nosso bate-papo, o nome de pessoas importantes do meio científico, né, e não empírico. Um lado que eu acho que é importante ressaltar, eu sei que existem alguns colecionadores, alguns horticultores, ou até pesquisadores que acham que tudo isso é um pouco... Como que eu posso dizer? Uma pseudociência, tá certo? De qualquer forma, eu acho que é importante trazer informação, né, porque são estudos realmente realizados. A gente vai falar de um japonês, como que ele chama mesmo? O Masaru, né? Masaru Emoto. Emoto? Masaru Emoto. Masaru Emoto, que é aquele cientista que trabalhou os cristais de água, né? Exato. Mas, como fly aqui, a gente tem um lado racional e lógico da coisa muito sedimentado, e eu não tenho propriamente medo, insegurança ou aversão a esse tipo de informação. O que é importante é a gente entender que a informação tá aí, as pessoas estão aí pra fazer o seu próprio filtro, o seu próprio julgamento, e quem sabe, porque eu, como um indivíduo aqui colecionador, né, de muitas plantas, muitas variedades, já destaquei muitas espécies aí e gêneros da família Arácia, entre outras também. E, de repente, eu foco a minha intenção e a minha vontade pra produção de híbridos e, nessa mesma toada, as plantas aqui começam a me entregar em fluorescências como nunca antes, até mesmo antes de eu aplicar um sistema de nutrição, o que é que responde, de certa forma, a essa lacuna, né, essa realidade, assim? E, talvez, as respostas estejam em partes da ciência que estão aí em construção, né? Por isso, eu acho interessante a gente trazer, não pra ficar implantando crenças nas pessoas, mas como referencial e o filtro é teu. Será que as plantas entendem? Será que a gente interage com as nossas plantas? Será que o nosso momento com as plantas é só colocar água e olhar pra ver se a folha tá verde, pra ver se tá secando? O que que tá acontecendo ali, né? E aí, pra fundamentar tudo isso, a gente vai passar por vários assuntos, né? O primeiro dele é a questão da física quântica. Física quântica raiz. Exato. Que mede o infinito mínimo das coisas, não o máximo, ao contrário da astrofísica, né? Perfeito, perfeito. Então, a física quântica, ela mostra isso, né? Que, mais do que o ser completo, nós somos pequenas partículas, e essas partículas, de uma forma que o ser humano ainda não entende, elas conversam entre si, elas se comunicam, então, seres vivos, animados, inanimados, todos esses, eles interagem entre si. Eu acho que isso é uma grande verdade, né? Fato é, quando você olha uma coisa e você tem diversas coisas na tua casa, e algumas duram uma vida inteira do mesmo material, e algumas acabam deteriorando, né? Acabam estragando mais rápido. E o que que é isso, né? Da onde explica isso? É a interação sua com aquilo, com aquela coisa que você tem, com aquele ambiente. Nesse caso, a gente vem falando das plantas. Então, a física quântica, ela prova, né? Essa interação entre as partículas. E aí, o ser humano, ele é formado por essas partículas também, e cargas energéticas, positivo e negativo, né? Então, quando a gente fala do ser humano como um todo, a gente tem que parar pra pensar que a gente não é só esse mundo de carga. Todos os átomos, ou seja, tudo é feito de átomo. Exato. Objetos animados, inanimados, seres vivos em uma pedra, é tudo átomo, ou seja, essencialmente somos todos formados das mesmas partículas mínimas com cargas negativas, cargas elétricas. Cargas elétricas. Então, quando a gente fala em átomo, a gente fala de prótons, de nêutrons e de elétrons. Então, a gente fala de cargas positivas e negativas. E o ser humano é formado de cargas positivas e negativas, né? A gente vive através disso. Quando a gente fala de uma célula, por exemplo, lá na membrana plasmática da célula, a gente tem lá as bombas de sódio e potássio, a gente tem toda uma questão de entrada e saída de elementos dentro da célula, e isso se faz por cargas positivas e negativas. Falei recentemente sobre os cátions, um sistema de nutrição no substrato, no drench. Os cátions são basicamente... Eles atuam basicamente nessa relação de positivo e negativo para segurar esses compostos químicos no substrato e não ter dispersão na medida que rega. Exato, ajudar na retenção ali, né? Desse elemento. E aí tem uma pesquisadora, a Célia Edi, é uma pesquisadora que ela vem trabalhando muito, né? Como eu falei, eu sempre vou embasar um pouquinho sobre o que a gente está falando. E ela vem trabalhando muito sobre essa questão da homeostase, né? Ou seja, do equilíbrio entre positivo e negativo das cargas elétricas do ser humano. E ela é interessante, né? Dentro da minha área de trabalho, do capilar, da terapia, da ciência, a gente trabalha com laser de baixa potência, a gente trabalha com eletroterapia. E o potencial eletrônico, né? Elétrico da pele, ele responde muito. Então, para cicatrizar cada vez mais uma ferida, uma machucada ali, quando você acaba normalizando essa carga elétrica da pele, nesse caso, você tem uma cicatrização mais rápida. E a Célia Edi, ela tem a pesquisa dela, ela fala até de tratamento para câncer, né? Para a gente poder modular o tratamento do câncer de uma forma mais simples, tirando aquela parte toda carregada dos medicamentos e tudo mais. É lógico que isso é concomitante, mas de uma forma que você traga também esse conhecimento do equilíbrio. E outra especificidade aprova, né? O câncer, por si só, ele muda o pH, né? Então, ele torna o pH muito mais ácido para que ele possa sobreviver. Ou seja, mais negativo, né? Exato, isso que eu ia falar. Carga mais negativa. pH nada mais é do que a relação entre cargas positivas e negativas mensurada no meio aquoso. Então, a gente tem ali a normalização do pH, normalização de carga. Então, essa carga energética, né? Que a gente fala aqui, isso é interessante, né? O quanto de energia, então, o ser humano, ele tem uma carga energética e as plantas também têm uma carga energética. Eu estou aqui falando com o Fly e lembrando, né? De um artigo que eu li, que ele fala que a planta, ela tem entre, se eu não me engano, é 70 ou 60 hertz, né? Micro hertz, e aí, isso aqui, milivolts, né? O ser humano em milivolts e as plantas em micro hertz, né? Eu estou vendo aí que as plantas emitem frequências de 40 kHz a 80 kHz. Exato, exato. Então, isso é interessante, né? Isso não deixa de ser uma energia que está emanando e está aí dentro do espaço. Então, imagina quantas plantas você tem dentro do teu espaço e qual que é essa carga energética. Eu gosto de falar uma coisa interessante para os meus alunos e aí eu vou trazer para vocês aqui, que é... Cara, não, eu estou viajando, esse papo é muito viajadão. Vocês estão aí, muito louco, cheio de plantas. E aí eu gosto de lembrar vocês o seguinte, muitos de vocês estão assistindo esse vídeo hoje pelo celular, pela televisão, e como que esse vídeo, né, eu e o Fly aqui, matéria, passamos para a energia, para dentro de um aparelho onde ele está gravando e chega aí agora no teu espaço aí como uma imagem, né? Que energia que é essa? De que forma que isso viajou? Então, não é tão viagem pensar nisso. É que a gente usa energia, né, eletromagnética o dia inteiro e quando alguém se propõe a falar de seres vivos emanando energia, né, o ser humano por si só emana lá o infravermelho, aí a gente acha, não, putz, mas isso é muito viagem, mas vocês vão ver que faz muito sentido o nosso bate-papo. É muito difícil o ser humano entender ainda que somos emissores de energia também, né? Isso que é, esse é um ponto muito, ainda pouco explorado na minha visão. Exato. E de cultura mesmo, né? Principalmente eu acho que o ocidente, ele tem, ele, ele tem muito mais, uma coisa muito mais material, muito mais, precisa ter uma coisa muito mais palpável, né? Sim, é oriental, né, isso... Por experiências de vida, convivendo com tantos orientais em trabalhos anteriores. Exato, é, eu tenho essa vivência há muito tempo com ele e o que você falou faz total sentido e aí se a gente leva para a área da saúde, né, e aí o que eu vou falar agora, por exemplo, está dentro do Manual de Práticas Integrativas do SUS, é aceito como tratamento concomitante a outros tratamentos. Então a gente tem, por exemplo, o caso do reiki, né? Nada mais é do que uma, a pessoa emanar uma energia a outra para auxiliar no tratamento. Faz parte das normativas do SUS. Faz parte das normativas do SUS, está lá no Manual de Práticas, né? Então o SUS aceita como um tratamento, como um todo. Assim como a gente fala, né, da fototerapia, fotobiomodulação, que eu no meu dia a dia uso demais, uso do laser, o laser nada mais é do que uma energia eletromagnética que é luz, né? A acupuntura também. A acupuntura entra muito bem nisso, a eletroterapia. Então nada mais é do que uma energia emanada por um ser humano e aí mais do que emissores, né, como o Flay acabou de falar, nós somos receptores. Então mais do que emissores, nós somos receptores. É legal dar um caso meu aqui. Liga. Eu pratico exercício... Deixa eu tirar o tango aqui. Eu pratico exercício físico há décadas, há muito tempo, né? E teve um período lá que eu forcei o ciático, principalmente nessa perna direita, e fiz inúmeros tratamentos, inúmeros tratamentos, né, pra tentar curar. Era intermitente. Vinha e voltava. Vinha e voltava. Aí teve um belo dia lá que eu... Naquele período a minha agência compartilhava uma casa com uma clínica médica. O doutor, o chefe da clínica, ele era especialista em acupuntura. Um belo dia, depois do almoço, lá na salinha, lá na cozinha, onde a gente almoçava, eu tava sentado no sofá, comentei pra ele que eu tava com ciático, com esse problema e tal, ele falou, dá um minuto aqui. Aí ele foi lá, aplicou uma meia dúzia de agulhas no meu joelho, não tem nada a ver, aparentemente, né? Sim, sim, a localização. Legal. Fez uma vez, fez umas três vezes, foi um tratamento que ele resolveu realizar, nunca mais tive problema no ciático. Nunca mais teve, exato. Nunca mais. Eu tô falando de 15 anos, mais ou menos, atrás. É, é um conhecimento mais do que milenar, né, esse conhecimento. Então, nós trabalhamos com isso o dia inteiro. O complicado é realmente a gente parar de racionalizar as coisas e voltar ao princípio, porque nada mais é do que o princípio, né? Falei aqui de foto biomodulação, mas a gente fala da helioterapia, que os egípcios e os romanos já faziam, que era o sol, que nada mais é do que luz, que nada mais é o que as plantas precisam pra metabolizar e fazer o seu processo de crescimento, de fotossíntese. Olhar um pouco por essencial. Olhar um todo por essencial. Que tem a ver também com a biofilia, que tem a ver com os movimentos atuais. Tem um astrofísico, como que ele chama? O Glazer. Marcelo Glazer, ele escreveu, ele acabou de escrever uma obra aí, a mais atual, que fala exatamente pra gente olhar pra natureza e louvar a natureza como os nossos ancestrais iniciais faziam, porque os deuses, perante os nossos ancestrais originais, que são basicamente os indígenas, a materialização mais palpável pra gente hoje, eles acreditam em poderes da natureza. O sol, a lua, a chuva, a mata, a tempestade, enfim. Então, assim, existem concatenações de astrofísicos, de neurocientistas. Neurocientistas, né, que estão trabalhando sobre isso. Então, isso tudo é interessante, né, dentro disso, né, que a gente estava falando de emanar energia. Cara, quantos de vocês, assim como eu e o Fly, em algum momento não ligou pra um parente, pra um amigo, não pensou em alguém, né, e falou, cara, poxa, faz tempo que eu não penso nessa pessoa, né, e aí a pessoa, dois, três dias depois, né, como se fosse mágica, aquele cartazinho do poste, traga a pessoa amada em três dias. Não, nesse caso, não é a pessoa amada em três dias, mas você pensa num amigo, numa pessoa que você gostaria, sim ou não, amigo, mas, e aí você recebe uma notícia dessa. Tem um outro exemplo pra ela dar... Foi. Tem uma outra referência pra passar em relação a isso que o Jefferson acabou de falar. Eu tenho um parente muito próximo, hospitalizado exatamente agora, né, por isso que eu atrasei algumas demandas, inclusive de Fly, e esse processo já se perdura aí em torno de um ano, mais ou menos. Volta pro hospital, sai do hospital, e o meu primo, nessas intercorrências, entra em contato, visita e tudo mais, e fazia alguns meses que ele não nos procurava, né, pra saber como que estavam as coisas com esse parente. e exatamente no dia que eu estou acompanhando a pessoa, o meu primo manda mensagem, né, depois de meses. Por quê? É mera coincidência, a data, o momento, né? A cronologia, né? É. E... E quantos de nós, né, em algum momento, a gente não está passando por uma situação, mais ou menos, né, não o seu caso, mas poderia ser, e aí você liga pra alguém e fala, cara, faz uma oração por mim, faz uma prece, faz um, né, um pensamento positivo, e aí o que faz, então, a gente, né, pensar, né, vamos dizer que você manda uma notícia pra alguém lá no norte, nordeste, em outro país, e essa pessoa recebeu lá, né, qual que, que tipo de transmissão é essa? Porque não é Wi-Fi, né? Não é Bluetooth, então, que transmissão é essa, né, que faz essa conexão entre pessoas, né, independente da distância, da idade, é, às vezes você precisa, eu mesmo, vira e mexe, eu preciso de alguma coisa, mãe, olha, eu estou num momento aqui, estou resolvendo alguma coisa, faz a tua oração aí, então, o que faz o ser humano, em horas, acreditar que isso é possível, mas quando, às vezes, a gente traz um assunto, né, que não está nessa história, nessa esfera, nesse momento, né, vamos falar de planta, de pessoa. Normalmente, a gente trata esse tema como coincidência, ocasionalidade, né? Exato, exato, é, 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 faz parte daquela história, né, o quanto que, pra mim, é favorável, se nesse momento é favorável, então, não, nesse momento aconteceu, se não, se é o do outro, não, isso aí, isso não existe, isso é mentira, mas, bom, acabamos de, de dar esse, essa, fundamentar mais, aí, o que a gente está falando, e aí, existe algo, né, que é o estado do flow, né, isso, todos os encontros que eu tenho com o Fly, a gente conversa sobre isso, e ele é um dos caras que eu, que eu sempre falo, que ele consegue estar muito centrado nesse estado de flow, o que que esse estado quer dizer, é quando você entra numa, num fluxo energético, o que ele conhece há alguns anos, ele, a gente é bastante íntimo, vamos dizer assim, né, sobre as nossas, os nossos perrengues de vida e tudo mais, a gente acaba se encontrando aí, e aí, os nossos bate-papos são longos, né, e aí, o estado de flow é justamente esse, né, definido quando você entra numa, numa onda de energia, né, num fluxo energético, uma frequência, uma frequência, mental, emocional, exato, e aí, isso se traduz em vários sentidos, seja de trabalho, seja de cuidado, seja de sono, mas, é, você entra num fluxo energético de alguma coisa, e aí, você começa a fazer aquela determinada ação, e aquilo não te cansa, e aquilo não te dá fadiga, e aquilo, você não vê horas passar, você não vê tempo passar, isso que é falar, daquela sensação que todo mundo tem, de que o tempo passou, e você nem percebeu, exato, e mais do que isso, né, nesse estado de flow, parece que tudo é favorável, aquilo que você está fazendo, né, então, olha, ah, poxa, queria uma planta tal, alguém aparece com a muda, para te doar aquela planta, ou, te vender no pedaço da planta, ou, algo parecido, né, ou, ah não, poxa, agora, ah, eu queria ir buscar alguma coisa, mas, para eu ir lá do outro lado da cidade, não vai dar, de repente, aparece um vizinho, um amigo, falando, estou indo para tal lugar, vai pegar a carona, então, o estado do flow, né, é um estado onde o ser humano, ele, psicologicamente, fisicamente, ele entra, numa frequência, onde tudo se torna favorável, onde tudo acontece, só um parênteses, quando a gente fala tudo se torna favorável, não quer dizer que é fácil, né, a gente sempre fala sobre isso, a questão, as pessoas acham que é o favorável, é fácil, entrar no estado de flow, não é fácil, e, e, mesmo quando você está lá, não é que as coisas vão ser fáceis para você, é, que vai, basta ficar sentado, que uma ligação, de alguém querendo te emprestar dinheiro, vai acontecer, é, mas, o estado do flow, ele é interessante, porque, na verdade, então, a gente pode traduzir também, que é um estado onde, mentalmente, você está mais conectado, as coisas que você está fazendo, então, o que está ao seu redor, você tem, uma, uma sensibilidade maior, para você, captar aquilo que está ao seu redor, e, dessa forma, você tirar o melhor de cada coisa, então, você tem um olhar, mais apurado, aquilo que vai favorecer, o que você está fazendo, é algo como uma super concentração, aquilo, exato, exato, e aí, como eu estava falando, o Fly, ele é um cara, que eu veio muito nessa, concentrado, que ele consegue, ele consegue assimilar, e entrar no estado de flow, de uma forma, mais, 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 como eu posso dizer aqui, mais frequente, com mais frequência, na verdade, ele consegue administrar, o momento que ele vai entrar, nessa concentração, e aí, o que é interessante, quando, ele mudou um pouco, vocês que acompanham o canal, pode ver, ele vai mudando de tempo em tempo, o tema, sempre são plantas, são araces, muito antúrio, ou não, mas, em cada momento, que foi mudando, ele se manteve íntegro, a base dele, aos princípios, valores, aos valores, isso é interessantíssimo falar, mas, além disso, em cada momento, que ele flutuou, um pouquinho, dentro do assunto, as coisas começaram, a se modificar, e quando, ele, ele se mostrou favorável, né, a fazer os híbridos, né, a cultivar híbridos, não foi diferente, né, eu, logo, quando eu percebi, eu falei, cara, está acontecendo assim, né, e aí, ele me falou, realmente, as plantas estão me ajudando, eu falei, não, você comunicou, né, a sua mudança de pensamento, seu estado de flow, a sua frequência mudou, e aí, ao seu redor, tudo mudou. As mesmas plantas, elas passaram a, eu passei a colocá-las em outro lugar, com uma intenção, muito, autêntica, assim, eu queria, que elas começassem a florescer, eu, eu desejava, eu quase que pedia, para que isso acontecesse, não falando, por favor, plantinha, não é meu estilo, por favor, plantinha, dá inflorescência para mim, não, não, eu cheguei lá perto, e a vontade da inflorescência, está emanando a todo momento, para falar a verdade. Exato, então, isso é quântico, isso é energético, o início da nossa conversa, isso é energético, e aí, junto com isso, a gente pensa, por exemplo, poxa, mas, dá outros exemplos, pandemia, as pessoas foram parar, para dentro da tua casa, e o que as pessoas levaram, para dentro da casa, já foi muito falado isso, plantas, energeticamente, uma troca muito positiva, voltar à natureza, buscar, muitas pessoas ali, na verdade, buscaram se defender, com a natureza, olha, vou colocar plantas aqui, e aí, inconscientemente, não, agora é mais natural, então, se é mais natural, é mais longe do doente, é mais longe da doença, não, e aí, colocar as plantas lá, outra coisa, dentro desse princípio, é, poxa, o Fly acabou de fazer aqui, não é o meu, o meu dia a dia, falar com as plantas, não é o meu estilo, e, a gente sabe que, a, a, a comunicação, ela não é só verbal, a comunicação não é só verbal, não necessariamente, apesar de eu achar, que o Fly fala muito com as plantas, né, eu acho que vocês vão concordar, esse foi um fato interessante, porque a gente estava lá, conversando, ele estava cortando meu cabelo, e não sei o que, aí ele começou a dar esse exemplo, das, de um monte de pessoa, aí que, troca ideia, bom dia, plantinha, como você está linda, e tal, é uma forma, essa forma não é minha, e ele foi dando exemplo, desse tipo, né, e eu falei, eu não converso com as plantas, assim, aí, ele parou, começou, conter uma risada, respirou, e o que você falou? Não, eu falei que ele é o cara, que mais conversa com plantas, né, porque diariamente, aí, a todo momento, ele está gravando. Foi uma reação, assim, Puff, Fly, para, você, eu tenho certeza, eu posso falar com tranquilidade, você é uma das pessoas, que mais conversa com as plantas, eu falei, como assim eu converso? Aí, ele falou, a cada episódio, você está cercado delas, você está falando do pecilo delas, você está falando da folha, que estava desse tamanho, que ficou desse jeito, você está conversando, e trocando uma ideia, e enaltecendo, cada indivíduo, que você mostra na tela, de um jeito, assim, que ninguém faz, é um álbum de família, é um álbum de família, pode perceber que ele pega lá, a plantinha, falou, olha, ela chegou para mim, com essa folhinha, agora está com essa folha maior, como uma mãe falando do filho, né, olha, olha como meu filho cresceu, então, a comunicação, ela não necessariamente, tem que ser verbal, e quando ela é verbal, também, não necessariamente, tem que ser da forma, que a gente imagina que ela seja, né, ele quebrou minhas pernas, porque fez total sentido, eu converso muito, com as minhas plantas, então, isso, isso faz total sentido, também, no quesito do que, em algum momento, você ia, parou, para pedir, né, vou viajar, vou pedir para alguém, colocar água nas minhas plantas, vou pedir para alguém, colocar no sol, vou pedir para alguém, isso, e aí, deu certo? Me responde aí, você acha que deu certo ou não? Como o Fly, principalmente, em períodos mais intensos, do rolê, 90% dos casos, era só reclamação do amigo, meu amigo, matou minha planta. Então, mas será que foi o amigo, ou a planta, né, nesse, nesse contexto que estão falando, ela aprendeu, né, e ela sabe o horário que você vai aguar ela, ela sabe o contexto, ela sabe a sua intenção, ela sabe a intenção, ela recebe a sua energia, né, então, quando você está chegando perto dela, ela recebe, ela sabe que é você que está colocando ali, e, né, até um exemplo, assim, que a gente deu, que vai chocar muito de vocês, mas, de repente, você fala assim, ah, vou pedir para um amigo colocar água nas plantas lá, que ele gosta, tá, você imagina isso, e talvez teu amigo, por um contexto de amizade, ele transpareça isso, mas, será que na hora que ele está aguando a planta lá, ele não está pensando assim, cara, putz, eu estou com pressa, e ainda tenho que vir aqui para colocar água nessa planta, só estou batendo cartão aqui, nossa, minha vida está corrida para caramba, e ainda tenho que vir aqui fazer um favor para o amigo, e será que na hora que ele está colocando a água, com esse pensamento, está a mesma energia de quando você coloca e fala, nossa, como você está linda, né, essa folha está maravilhosa, então, são contextos ali, que a gente para para pensar, poxa, mas estão viajando, não, a gente já mostrou cientistas que estão pesquisando isso, não é total viagem, tá, e aí vocês, dentro do convívio de vocês, aí vocês podem ver, plantas que deram certo ou não, né, às vezes, nós mesmo, né, com determinadas plantas, a gente vai perto da planta, e não precisa falar, mas você água, aquela planta com, com um pensamento, e com a outra planta, você reaí com outro pensamento, A gente vai trazer aqui, é, casos pesquisados, que vai traduzir mais ainda, essa questão, de, da sua intenção, boa, ruim, enfim, e como isso influencia, na estrutura física da planta, inclusive. legal, a gente, né, dentro dessas pesquisas todas, a gente encontrou aqui, eu encontrei, o ground, né, que é o, conceito, o conceito, né, do aterramento, e aí, porque tantas pessoas, também voltaram, se passam plantas, né, e estão, e ficaram, né, o ser humano, a gente foi adaptado, a usar sapato o dia inteiro, usar, andar com a borracha, né, entre o nosso pé, e o solo, e a terra, ela emana muita energia, então, voltando a falar de energia, a terra, ela, ela faz esse equilíbrio energético, entre os seres vivos, e aí, ai, putz, esse cara viaja demais, cara, vai lá no quadro de luz, da sua casa, e ver lá, se não tem um fio terra, né, se o eletricista, ele não é obrigado, pela Enel, a colocar um fio terra, e para que serve esse fio terra? É justamente na questão, se você tiver, uma sobrecarga, uma sobrecarga de energia, aquilo vai ser descarregado pela terra, e ai, vai vir o equilíbrio, para a sua residência, para o prédio, onde você trabalha, e o ser humano também, então, a ciência hoje, ela aprova o que? Se você tiver contato ali, entre 8 a 10 minutos, com seus pés no solo, isso chega a normalizar, o seu metabolismo, então, hormônios, pensamentos, estado de saúde, isso vai normalizar, e ai, dentro desse pensamento, né, muitas vezes, a gente não consegue, realmente, colocar esse pé no chão, né, num período agora, que está frio pra caramba, aqui, pelo que o pé no chão não dá, na prática terapêutica, como a gente faz muito isso, a gente vai fazer com o escaldapé, então, pra você que gosta do escaldapé, coloca lá um sal grosso, um óleo essencial, é bacana, e no nosso dia a dia, pra nós colecionadores, é o estado que você vai lá, plantar, que você vai mexer, tocar na terra, na planta, em si, e ai, você está praticando, sim, essa troca energética, entre o meio ambiente, e o ser humano, e nesse caso, eu acredito que o ser humano, é muito mais beneficiado, do que o meio ambiente, né, é, isso tem muito a ver, quando você vai viajar, pra ambientes, naturais, assim, e você, tá com o mínimo de investimenta, pular numa cachoeira, andar descalço, na areia da praia, a gente sabe o benefício, o bem estar, que essas, esses contatos, geram pra gente, né, só que fica num plano, meio que subjetivo, meio que não, estudado, conversado, analisado, na minha visão, tá totalmente relacionada, a biofilia, essencialmente, a biofilia, e, simbolicamente, essa coisa, a gente ter colocado, uma superfície, que nos separa, que a sola do sapato, do chinelo, que nos separa, da terra, simbolicamente, é o antropocentrismo também, a coisa do ser humano, separado, do todo, somos únicos, e, temos um senso, de sobrevivência única, não dependemos, de mais nada, somos superiores, e distintos, e mais uma vez, eu trago, o, astrofísico, Marcelo Glazer, né, o Marcelo Glazer, a última obra, ele reforça exatamente, esse retorno, essa volta ao essencial, perfeito, então, a gente tem, né, o contato com as plantas, e talvez isso, né, se fez muito mais sentido, no momento de pandemia, as pessoas tocarem, nas plantas, nas terras, nos vasos, e tudo mais, né, essa troca energética, e aí, se mantém por hoje, então, a gente tem, né, diversos, diversos tratamentos, que estão relacionados, a volta à natureza, né, então, esse tocar é interessante, isso vale muito a pena, e aí, fazendo um link aqui, né, temos o passeio amazônico, aqui, que o meu amigo, o passeio amazônico, foi um fenômeno, muito interessante, e, pode parecer, ficção científica, uma mera crença, mas o Waterboats, o Gilberto Castro, na minha visão, ele chegou exatamente, no momento de flow, eu não fui atrás, todos os novos, os novos potenciais, as novas potenciais parcerias, que tem me aparecido, inclusive, elas estão vindo, exatamente, a partir de um, de um movimento de flow, de um estado, que eu me propus, a entrar, ao final, a partir de dezembro, de 2023, e estou vivendo até agora, que gera um desconforto, inclusive, porque eu saio de, rotinas e ações, que eu estava muito mais acostumado, de ir atrás, de correr atrás, e agora, eu estou, em um lugar diferente, assim, e esse lugar, estou me acostumando, com essa insegurança, de estar nesse lugar, mas nesse lugar, que eu me encontro hoje, as coisas estão vindo, de formas diferentes, diferentes, o Outer Boat foi, para mim, foi muito representativo, nessa, toda a vivência, Outer Boat, até o encontro, em si, nesse, traduz muito, 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 essa, essa ideia, que a gente está tentando trazer, para vocês, do que é, qualquer um, pode tentar chegar, nesse, nesse lugarzinho, do flow, esse termo, só um detalhe, vai lá, vai lá, esse termo flow, talvez tenha, aí, conotações pejorativas, porque, alguns setores específicos, se apropriaram, para dar, para dar, forma, para técnicas, aí, diferentes, de, de serviços, e tudo mais, mas o flow, é muito mais filosófico, tem muito a ver, inclusive, com filosofia, oriental, exato, exato, muitos de vocês, chegaram aí, nesse vídeo, por conta disso, dentro de uma linha, de raciocínio, toda vez, que você toma uma atitude, aí, né, a, analogia, que se faz, é sempre, toda vez, que você joga, uma pedra, no meio do lago, ele vai criar, ondulações, então, desde o momento, que a gente decidiu, aqui, gravar, esse tipo de informação, muitos de vocês, já estavam, atraído, a assistir, ou não, esse tipo de vídeo, mas, eu tenho certeza, que muitos de vocês, já estavam, esperando algo parecido, tá, e aí, poxa, tão interessante, falamos, aí, o ser humano, ele, emana, né, ele tem, essa capacidade, de, de ligação, com o meio, né, falamos dos átomos, falamos de toda essa conexão, e as plantas, né, será que as plantas, também, tem essa capacidade? Então, em 1960, mais ou menos, um pesquisador, né, ele trabalha, ele era com aquela, é, polígrafo, polígrafo, exato, polígrafo, né, o detector de mentiras, né, o Cleve, Cleve, Blackster, esse cara, o que que é interessante dele? Ele, ele pegou, né, ele trabalhava com polígrafo, e aí, como nós, cada um da tua área, com seus brinquedinhos, seus aparelhos eletrônicos, a gente fica curioso pra usar em tudo, e ele tava ali no momento de pesquisa, e aí, diz então, que esse detector de mentira, ele atua muito pela umidade na pele, né, transpiração nas mãos, no corpo, que isso vem ali do sistema nervoso, simpático, né, ligado também à questão de estresse, ou não, mas aí, ele falou assim, bom, será? Então, vamos ver, eu vou colocar água aqui, no vaso da planta, né, então, como se estivesse aguando a raiz da planta, e aí, ele queria detectar o tempo que essa água levava, pra sair da raiz até a folha, né, essa capilaridade que teria ali, e o que que ele fez? Ele pegou, o detector, colocou lá na folhinha, e ficou aguardando. Depois que regou, depois que regou, ficou aguardando, e aí, em determinado momento, né, aquele, o polígrafo, ele foi marcando ali, né, os pulsos, né, foram desenhando na folha, e ele falou, pô, interessante, e aí, ele tava com o tempo, ele começou a fazer diversas coisas com aquela planta, né, entre outras coisas, cortar a folha, né, e foi fazendo vários experimentos, e ora ela marcava, ora não, e chegou um momento que parou, então, a planta parou de responder, o polígrafo parou de responder, ele falou, bom, será? Parou. E aí, cabeça do ser humano, não sabe como que é, o cara falou, vou colocar fogo, aí se eu colocar fogo, ela responde, e aí ele pegou, começou a procurar um fósforo ali, nada, levantou da onde ele estava, e aí, quando ele levantou, isso que é interessante, né, não só a ação, mas o pensamento. A intenção. A intenção. Antes de agir. É, eu vou colocar o fogo, aí, quietinho, mas quando ele levantou para pegar o fósforo lá, o isqueiro, aí, o polígrafo mexeu, aí ele olhou, falou, será? Não, beleza, foi lá, pegou o fósforo, né, procurou, na verdade, pela história que eu li, ele achou um isqueiro, e ele voltou com o isqueiro, e quando ele foi chegando perto da planta, o polígrafo mexendo, 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 aí ele olhou, falou assim, cara, pode ficar tranquilo, eu não vou te queimar, que eu ia perceber que você sabe que eu vou te queimar, e que isso não é bom. Então, esse pesquisador, ele começou, a partir daquele momento, ele provou, ou ele começou a dizer, que as plantas, elas tinham essa capacidade de conexão, de sinapse, de sinapse não, de conexão, de... Leitura da intenção. Da intenção. Não verbal, só o fato de você pensar. Exato, e aí ele começou... Esses relatos estão lá no livro, A Vida Secreta das Plantas. Exato. Esses cases, esses casos. E aí foi tão interessante, que saiu o livro, Da Vida Secreta das Plantas. Então, dentro da área da ciência, da botânica, existe pesquisadores que são muito contra, e alguns até cheguei a ler, e as pessoas falaram, poxa, esse livro e essa história foi um atraso nas pesquisas, porque... Polarizou. Bastante. E ficou uma coisa muito... Muita gente começou a achar que era banalizar esse tipo de conhecimento. Seu do ciência. Seu do ciência e tal, e aí parou. Então, aquele outro cientista que queria pesquisar, ele falou, nossa, esse assunto já foi ridicularizado, eu não vou pesquisar sobre isso. E aí, foi passando o tempo até que voltou as novas pesquisas. E agora, então, Stefano Mancuso, os testes que ele faz, basta a gente procurar aí, conteúdos na internet, é tudo, todos seguem o mesmo fluxo desta obra da década de 60 aí. É, aí dá pra gente ver, né, o abismo que teve entre uma pesquisa e outra até... Na área de botânica tem muitos abismos, inclusive, todas as pesquisas de híbridos mais consistentes, é da década de 70. Caramba. Pra você ter uma ideia. Caramba. Então, a gente tem, né, essa pesquisa, e é bem interessante a história, né, o cara colocou um polígrafo na folha da planta, e aí, algo que a gente também vai falar lá com o Masaru Emoto, né, que é a história da intenção. Então, o que ele prova ali? A intenção, ou seja, a planta conseguiu captar a intenção dele, ele emanar esse pensamento, e dentro disso que a gente tá falando, então, qual o seu pensamento com a tua planta? O que você tá ali, quando você tá aguando a planta, quando você tá cuidando dela, em que estado que você está, e o que você tá passando? Porque muitos dos nossos colegas falam, ah, porque a minha mão é podre, eu só mato planta, né, eu não consigo que uma planta viva. dedo verde versus mão podre. Mas se você já compra uma planta e já falando que você vai matar ela, já ficou complicado a coisa. Pode ser que seja complicado, e aí a gente vai trazer mais alguns estudos aí, que dizem que se você pensar assim, a chance de você perder a planta é muito grande. Exato. Aí tem um artigo aqui, bem bacana, que ele fala sobre a emissão sonora das plantas, né, ele tem um nome em inglês aqui, se quiser falar, aí, Fly, esse aqui. Eu vou falar, vou traduzir aqui, ó, e seca, né, eu acho que é, estresse e seca. E seca, né. Informações sobre, informações sobre os sons emitidos pelas plantas, em situações de estresse e seca. Tá, então depois o Fly vai deixar esse material aí, pra vocês darem uma olhada. Vou deixar um link de toda a apresentação aqui, que ele compilou pra gente. Então é legal, esse artigo, tem uns pesquisadores, eu não sei qual que é a cidadania deles, mas eu achei muito interessante, né, esse artigo, porque eles foram atrás do quê? Será que a planta, ela tem um vocabulário próprio? Será que ela emite som, né, será que essa planta consegue conversar? E aí, de uma forma não audível ao ser humano, e ó, lembrando, né, então pra quem pesquisa e sabe, somos muito limitados, por exemplo, nosso campo de escuta audível é curtíssima, né? assim como divisão, né, a gente, você pega o espectro eletromagnético, a gente vê só uma faixinha do espectro eletromagnético. Você praticamente não vê, você não vê as faixas de cores, por exemplo. Não vê. Então, isso é muito interessante. E aí, os caras fizeram o quê? Colocaram essas plantas, dentro de um local, né, protegido, e eles começaram a fazer pesquisas com ela, então cortava a planta e colocaram microfones superpotentes, próximo dessa planta, e eles começaram a captar sons, né, então a planta, quando ela é cortada, ele mente determinados sons, né, quando ela está num período de seca, ele mente determinados sons. E esses pesquisadores, eles relatam, então, que essa pesquisa, ela está relacionada o quê? Determinadas plantas, elas têm um papel de avisar as demais do que ela está passando, como uma ação preparatória, olha, estão em seca. preventiva. Ah, é preventiva, eu já sequei, para de gastar um pouco aí sua água, se tem água ainda, então segura, e as demais plantas, elas começam a se adaptar, a partir do momento que elas conseguem captar esse som. Análogo a essa história, eu estava vendo um documentário no Discovery Channel, né, é um meio relativamente idôneo em termos de informação. Na África, se eu não me engano, tem uma espécie de arvoreto, cujas ovelhas, ou um tipo de mamífero, vai lá e devora todo um período. Sim. Depois de um tempo, encontraram todas as ovelhas mortas. Foi uma equipe de pesquisa, não sei se era bem ovelha, eu vi, eu vi essa pesquisa. É um mamífero parecido com ovelha. Uma equipe grande de pesquisadores foram lá para a região, foi para entender. Todas as ovelhas estavam intoxicadas. A planta começou a produzir determinada toxina, justamente para se proteger da extinção, a partir daquele predador que estava devorando a espécie específica. É muito relacionado. Muito atrelado. Não sei se a mensagem foi trocada a partir de som, mas de alguma maneira, as plantas entenderam, o predador avançando e os arvoretos que permaneceram intactos só ficaram intactos porque começou a produzir determinada toxina e acabou com um grupo dos mamíferos que se alimentavam. De forma adaptativa. A planta se adaptou e ela foi melhorando biologicamente o cenário dela. Então, isso a gente tem. Bom, na área da terapia, isso a gente tem muito que é o famoso óleo essencial, né? Por que a planta cria, algumas criam óleo essencial e outras não? Elas criam, ela vai fabricar óleo essencial para benefício dela própria, para ela se manter em determinado ambiente, para ela se proteger, ou sim ou não. O próprio mimetismo dos animais e dos vegetais, porque a gente viu aí que tem orquídeas que se comportam de maneira mimética e se escondendo nos galhos da velozinha, né? Curiosamente, o mimetismo é aceito pela ciência, né? Curiosamente. Bastante aceito, amplamente aceito. E esses temas que a gente tem aqui, não é que não são aceitos. Dividem a classe, tá, gente? Justamente porque aqui é... O que a gente está trazendo para vocês está tudo embasado, está em artigo. São cientistas, basicamente, que estão trazendo as publicações e desenvolvendo esses testes. Nada da cabeça de ninguém. Eu falo, não é assim que toda a classe científica não aceita todos esses temas que a gente está trazendo. Divide a classe, é diferente, né? Exato. E aí a gente tem a história da neurobiologia, né? Das plantas, né? A gente já falou um pouquinho de algumas autoras aqui sobre isso, que é a questão das plantas conversarem entre si, né? Então, essa comunicação entre determinadas plantas, né? E sobre locais que estão tendo seca, onde está tendo um ataque de insetos ou de algum invasor. Isso acontece com maior frequência do que a gente imagina, né? Então, se fala até do maior ser vivo da face da Terra, são os fungos, né? Que habitam embaixo de determinadas florestas. Eles que dominam. Quem assiste aquele documentário Fungos Fantásticos, se acontecer uma destruição no planeta, além das baratas, supostamente, os fungos vão ser os primeiros seres vivos a reestruturar a vida aqui na Terra. Exato. Então, a planta, ela tem, assim, toda essa questão, né? Da adaptação dela, do crescimento, isso desde o tempo é tempo. E isso é provado cientificamente. Então, a gente tem vários dados provando isso, né? Dessa neurociência, do aprendizado que a gente já falou pra vocês também, né? Então, da questão... No caso da pudica mimosa, né? Isso. E aí, né? Da mimosa pudica. Mimosa pudica. Mimosa pudica, né? Foi feito o teste, exato. E isso também é um artigo, tá publicado. E aí, quando a gente fala nem se aprendizado, né? E aí, é lógico, isso é de forma empírica que eu vou falar, mas volta naquele tema que eu falei. Quem que cuida das plantas na sua casa? De que forma que cuida? De que maneira? Qual o dia? Qual o horário? Será que a planta, ela se condicionou àquele ser vivo, àquele tutor dela? E aí, se ela se condicionou, será que é por isso que quando outra pessoa vai lá cuidar da planta e muitas vezes ela não sobrevive, mesmo estando no mesmo lugar? Deixa eu dar um ponto aqui que eu lembrei agora. No período que eu estive na Amazônia, o Regardens, ele estava com a infrutecência cheia ainda. Sim. E eu orientei o Gabriel para recolher, tirar da baga, lavar e tal. Aí ele me narrou na volta. Puts, não vou mais fazer isso. Eu falei, por quê? Me deu uma crise alérgica na mão. Agora eu fico pensando, será que ele teve crise alérgica porque ele é sensível ou porque a planta percebeu que um estranho que você viu como ele trata a planta, né? Sim, sim, sim. O Gabriel, ele é assim, lute, lute, lute. E eu já sou um pouco diferente. Aí, será que ela, nesse período, não resolveu produzir mais oxalato de cálcio, que é exatamente o que deu efeito de... Poderia ser um teste para ser feito, né? Poderia ser um teste. Ou seja, trazer intenção numa próxima infrutecência, que é o Gabriel que vai recolher, só que eu recolho para ver se eu passo a ter alergia, porque eu nunca tive alergia e já fiz coletas... É, exato. Então, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas é exato, é isso, né? Mais ou menos isso. A planta, quem diz que ela não aprendeu a ser o seu, sua planta de estimação, né? E a gente sabe, é engraçado quando você fala sobre isso, porque faz a gente pensar numa outra situação. As pessoas podem pensar, ah, mas isso não existe. Porque às vezes você tira uma planta de um lugar, põe o outro e ela até definha um pouco, depois ela volta, mas ela volta, porque ela está na sua mão, acho que em alguma forma ela fala, não, tá, essa pessoa está comigo. Agora, quando é outra pessoa, pode ser o melhor tratamento que for e ela acaba morrendo. Então, alguma troca existe ali, que troca essa, ainda não está no papel, a gente não tem um paper, né, trazendo ali, cientificamente, que troca que foi essa. Então, a neurociência da planta, ela vai falar muito isso, né, que as plantas, elas começam a reconhecer e aí, a analogia é, né, das patologias, né, das infestações que há nas plantas e às vezes você tem uma planta lá que aí você fala, ah, essa daqui, as coxonilhas gostam só dessa, mas por que será que só aquela espécie ou só aquela planta dentro da tua casa, às vezes, a mesma espécie na casa de outra pessoa não pega a coxonilha, mas dentro da tua casa pega. E aí a gente faz uma analogia que é, por que será que só o seu dedo do meio lá no pé direito que tem, que tem micose? Aí você vai no médico e ele fala assim, ó, isso aqui, essa micose, ela é brava, isso aqui, toma cuidado que ela vai pegar em todo mundo. Aí você fala, não, doutor, eu tenho ela há 30 anos nesse dedo. Então, quer dizer, é o dedo do meio ali, você tem mais dois dedos do lado, não pegaram a micose, né, a pessoa que você deita, que você se relaciona, não pegou a micose, ninguém mais pegou a micose, só aquele dedo. Mas o médico, ele vai falar, olha, não, cuidado disso aqui, se pegar nos outros dedos, você não trata mais. E aí você trata, trata, trata e não resolve. Então a mesma coisa acontece, às vezes você tem uma planta que ela está ali, que alguma energia funciona nela, que ela acaba sendo aquela vítima, né, de mais coxonilha, de mais ataques. Às vezes a própria tensão, porque eu fico pensando, você me trouxe, eu vejo outros exemplos, com seguidores, com colecionadores que me recorrem. Isso aqui, galera, tem uma galera grande que tem pavor disso aqui, embora veja o desenvolvimento. Por que fungo? Quantas pessoas não me trazem casos de fungos por causa de caixa de umidade? E eu falo, gente, o que é que está acontecendo? Porque assim, a incidência de fungo ou de doenças na minha coleção são quatro anos. Baixíssima. Sim, sim. Eu tive uma infestação de coxonilha de carapaça. Sim. Agora, depois de quatro anos, contive, beleza. Mas fungo, fungo é uma coisa assim que, para mim, é muito melhor do que pior. Porque eu, como vivência própria, não consigo nem levar conteúdos a respeito disso. Porque num ambiente desse, supostamente ultra propício para fungo, eu não tenho fungo. Mas muitas pessoas que usam essa infraestrutura ou semelhante, reclamam de fungo. O que será que é isso? Por quê? a gente volta lá na história da série Adi, que ela fala da energia. Então, por que que, fisicamente você... É a intenção da pessoa? Em algum momento? Pode ser também, né? Porque na verdade, assim, ela fica tão apavorada que vai acontecer... Que favorece, né? Que favorece a... Ela basicamente está falando cresça fungo? Será que é isso? Porque é aquela história, assim... Eu não encano que vai ter fungo. É a história daquela pessoa. Ah, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar doente, eu posso ficar doente, e a pessoa está saudável e ficou doente. Então, somatizou de uma certa forma que ela acabou ficando, né? A gente entrega a energia para aquilo e pode ser que sim, favoreça, né? Esse lado do psicossomático também divide bastante a classe, né? Sim, mas aí a gente acaba, né? Isso é uma verdade, todo mundo sabe disso, né? Eu acredito muito no fator psicossomático. A pessoa que fala, ah, é porque eu carrega a minha casa nas minhas costas e começam a andar curvo. Cara, ah, porque apareceu uma hérnia de disco, eu estou com uma dor nas costas, eu não sei de onde veio. mas toda vez que eu converso com alguém, você fala, eu estou com o peso do mundo nas minhas costas, carrega a minha casa nas minhas costas. Os problemas modernos de insônia, eu conheço muita gente que não dorme. Sim. Praticamente não dorme. Eu também. Tem sono, um sono leve, pontual e fracionado durante a noite. Sim, sim. Mas as pessoas vão dizer, né, que também a questão dessa sensibilidade às patologias, das doenças, tem a ver com nutrição, também com córdia, tem a ver com a parte nutricional. Tem um lado físico inegável, físico químico inegável, né? Eu também concordo com isso. Ou seja, o sistema de nutrição com certeza tem um... E eu acho, e além disso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, a questão das plantas, né, e você já falou em outros vídeos, de você ter uma concentração maior de plantas, a conversa entre elas se torna mais próxima e isso favorece. Uma planta acaba protegendo e favorecendo a outra. Eu acho que isso é bem visto, né? Então, essa parte da neurociência que fala, né, da interação da planta com o meio no local que ela está. Então, não só. A gente sempre fala a questão da luz. Ah, cuidado, você vai trocar a planta de lugar até ela conseguir se adaptar a esse novo espaço, a nova iluminação, mas não é só isso, né? O que mais está ali ao redor, a questão dos sons, né, que sons que estão ali, eu fico imaginando aqui algumas plantas do fly e ela deve ter medo ali porque ouve o tango comendo uma folha e ela deve levantar o persilva, se puxar para cima o persilva, falar que está chegando. Mas eu acho que na relação com ele, elas se... Também tem uma simbiose, né? Se tudo isso que a gente está conversando realmente tem um pano de fundo verdadeiro, eu penso que sim, elas já entenderam que ele não é um predador. Um predador. Ele vai utilizar delas em momentos muitos pontuais específicos. E elas acabam cedendo, né? Acabam cedendo. De alguma forma. Exatamente. Isso é bem bacana. E aí a gente chega então no cara lá no Masaru Emoto, né? Masaru Emoto é um... Se vocês colocarem aí na internet, no YouTube, vocês vão ver, tem vários vídeos dele. E o Masaru é um cara, é um japonês, um pesquisador japonês, especialista em água, tá? E aí a gente começa a falar de água. Há uma atenção nível mundial para a água, tá? Então, às vezes a gente que é do Brasil a gente não tem isso, porque a gente tem aqui uma bacia hidrográfica muito grande e tal. Principalmente nós aqui de São Paulo, capital, que a gente abre a torneira e sai água potável ali, fácil. Mas há um... Há diversos estudiosos aí, né? Falando sobre água. E aí a gente tem o Masaru. O que ele fez? Na verdade, ele pegou a água e a ideia dele era falar sobre a intenção do ser humano e como energeticamente essa intenção ela pode estar modificando de forma vibracional, de forma quântica, os cristais de água. As formas. A molécula da água, basicamente, separou águas, né? Várias... Águas de vários lugares. Mas aí o que ele fez? Ele colocou o nome, né? Colocou nomes, né? Colocou amor, colocou paz, né? Coisas boas, né? Para uma água era para falar coisas boas, para outra água coisas não tão boas, né? Então feia, ridícula, ódio, né? Então esse tipo de água ia receber esse tipo de energia. E aí ficou essa água durante um período e ele todo dia ele falava com a água, ele via o que estava escrito lá e mais do que ler o que estava escrito ele tentava emanar aquela energia para aquela água. Levar, gerar aquele sentimento exato escrito orientado para a água. Exato. E aí depois de um momento, Depois de um período ele pegou essas águas e ele levou para um laboratório que foi montado especificamente para isso. Um laboratório dentro de uma câmara fria. Ele congelou a água e aí levou para esse laboratório onde essa água foi fatiada para colocar em lâminas para o microscópio. E aí lá no microscópio ele foi observar o cristal que forma, né? O famoso cristalzinho da Frozen. Então ele foi observar lá. E aí, o que aconteceu? A água que recebeu a energia positiva, os cristais mais bonitos se formaram. Esteticamente bonitos. Esteticamente bonito, né? para o ser humano. É. Bem formados. Do ponto de vista humano, equilibrados, bem desenhados. Geometricamente bem desenhados. Agora, aquelas que receberam, né? A energia não positiva. As emoções, as intenções negativas. Negativas. Aí muitas dessas deformadas. Nem formaram, né? O cristal. E que formou, formou um cristal muito feio, né? E aí, a história do Masaru Emoto foi, como o Flay falou, muita gente foi ver. E aí se criou a pseudociência, né? Muitos cientistas falaram, não, isso é uma pseudociência. E o cara faz em laboratórios pequenos. Isso aí, né? Não foi provado, tal. Então, eu fui em busca disso e aí achei no PubMed. PubMed é um site de pesquisa que você faz para artigos, né? De dados. Biblioteca Nacional de Medicina. Isso. É, e o PubMed, esse é o ponto, né? Que ele é, ele fala de medicina, ele fala de saúde. São artigos relacionados para a saúde. E lá dentro do PubMed você tem dois artigos publicados sobre o Masaru Emoto, sobre a pesquisa dele. Então, ela foi recriada, essa pesquisa. De que forma? Um dos artigos, bem interessante, esse eu achei bem bacana. Recriada por outros médicos. Outros pesquisadores. Outros pesquisadores. Então, essa outra que eu vou citar agora foi o seguinte, pesquisadores americanos e pesquisadores do Japão. E esses pesquisadores, eles iam recriar a pesquisa, mas na intenção do pensamento. E a ideia era o seguinte, então, eles pegaram os americanos, compraram garrafas de água. Então, a gente chama de... Os Estados Unidos. Exato, mas é um teste, é um duplo cego, né? E randomizado. Então, duplo cego quer dizer, parte do cientista, parte das pessoas envolvidas sabe alguma coisa do teste, mas não sabe o todo. E ficou para os pesquisadores, então, os americanos, comprarem água. Eles iam comprar duas garrafas de água que iriam fazer parte do teste. Só que os americanos compraram quatro garrafas de água. e os chineses lá no Japão... Os chineses no Japão... Os japoneses no Japão não sabiam que eram quatro. Os japoneses no Japão não sabiam que eram quatro. Era duas. Isso. E aí, os americanos levaram essas garrafas de água para uma espécie de um bunker onde ondas eletromagnéticas não tinham acesso e colocaram essa água como se fosse num cofre. Ou seja, energeticamente ali não tinha ondas eletromagnéticas atingindo a água. Foram tirados os rótulos da água que elas foram só classificadas em A, B, C e D. E ficaram guardadas lá. A partir desse momento, eles sinalizaram lá para os japoneses e falaram... Lá no Japão. Lá no Japão, 8 mil km longe e falaram, a água ia estar no lugar certo. E agora... Mentalizem. Façam a parte de vocês. Aí, os japoneses, eles reuniram algumas pessoas. Se eu não me engano, duas mil pessoas num templo lá de oração. Na verdade, as pessoas já estavam lá em oração. E eles pediram, falaram, precisamos fazer uma oração para essas águas. Que eram duas garrafas. A princípio, na cabeça do japonês. Vamos fazer uma oração. E aí, lá, eles fizeram uma oração para essas águas, para abençoar a água e tal. Então, Japão, Estados Unidos. Ao final dessa oração, sinalizaram o pessoal dos Estados Unidos. e lá, eles pegaram as águas, classificadas em A, B, C, D. Pegaram essas águas, envolveram cada água num envelope separado, numa caixa separada, para que elas não tivessem uma interação. E mandaram para o Japão. E lá no Japão, os caras receberam a água e aí fizeram o que o Masaru fez. Congelou a água. Então, eles separaram isso em 40 lâminas, mais ou menos. Teve ali 40 lâminas que eles fizeram. E aí, cada lâmina lá com um pouquinho de água, algumas gotas congeladas. E depois, fotografaram, né? Esse cristalzinho. Fotografaram. E para não ter o envolvimento, então, ele já nem sabia qual que tinha sido abençoado ou não. E também, para não ter o envolvimento, não ter um conflito de interesse, quem julgou os cristais mais bonitos foram 100 pessoas aleatórias, que eles colocaram as fotos e falaram, olha, me fala qual que você acha mais interessante. E aí, ao final da pesquisa, quando levantou todos os dados, aí eles viram que os cristais mais bonitos realmente eram das águas que receberam a prece e a oração. Então, isso prova, né? Tudo isso que a gente vem falando. A intenção, né? Então, a intenção positiva que foi emanada para a água, que isso não tem a ver com distância, né? Então, Japão, Estados Unidos, 8 mil quilômetros de distância lá, e os caras conseguiram fazer a pesquisa, receber, né? De certa forma. E mais do que isso, essa parte quântica, né? Que essa energia positiva, ela modificou a estrutura da água. E aí, a gente traz para a nossa realidade, que é a seguinte, né? O ser humano, 80% de água, mais ou menos. Todos os seres vivos têm uma composição altíssima de água. As plantas, né? Praticamente todas. Composição altíssima de água. e a intenção, né? Então, o estado de flow. O que que você está pensando quando você está regando suas plantas, né? Em que momento que você está ali, né? Quando você está levando aquela energia para a planta, né? Ah, vou colocar água porque ela está seca, porque ela precisa se nutrir. Quem segura o regador é você. Então, qual a sua energia ali naquele momento, né? Ou qual a energia que está dentro do espaço onde você mora? Muita treta, muita briga, muita discussão. E eu gosto de planta, mas o restante da família não gosta. Como que funciona isso, né? Porque isso, se a gente parar para pensar no contexto, né? Se a gente colocar, concentrar toda essa informação, cara, isso tem a ver com a sobrevivência ou não da tua planta. Se ela vai gerar frutos ou não, se ela vai te dar folhas maiores ou não, né? Ele prova que a intenção é positiva. E tem a história, né? Então, as pessoas, alguns pesquisadores, mesmo assim, ainda continuou achando que era pseudociência. E aí, o Massaro, ele fez uma outra experiência, que era a seguinte, potes, pote de maionese que a gente compra, aquele pote de vidro e sobra na cozinha de todo mundo, arroz, água, então, colocou o arroz, cobriu com um pouquinho de água, tampou, padrão das três, manteve, um pote, ele colocou lá amor, o outro pote colocou ódio e no outro pote ele colocou lá esquecimento. E essa experiência era muito doida, ela foi replicada, dentro daqui, em Curitiba, no Brasil, tem um artigo, tem uma reportagem falando sobre isso, uma professora de educação física notou que os alunos daquela coisa do bullying, um xingava o outro, um falava mal do outro, e ela falou, olha, sabe a importância da palavra que você está falando com o teu amigo? Não, professora, então vamos fazer essa experiência, um pote amor, um pote ódio, ela não colocou o esquecimento, então, um pote positivo, um negativo, e aí as crianças, diariamente, acho que se eu não me engano, 30 dias, um mês ali, diariamente, essas crianças, durante a aula, elas passavam no pote, amor, falavam amor, e ódio, palavras ruins, elas falavam o que elas quisessem ali, e o Massaro também fez, e o que é interessante, a palavra, o pote, o Massaro fez antes, ele fez antes, e ela, essa professora no Brasil, ela replicou, ela replicou, o que é interessante, o potinho lá do arroz, amor, palavras positivas, o Massaro, ele fala, quando ele abriu o pote, emanou um cheiro gostoso, meio adocicado, um cheiro gostoso, que ela estava fermentando, o arroz estava fermentando, nitidamente, no potezinho lá, que era do ódio, da palavra ruim, começou a criar um bolor, ela começou a criar um bolor preto, apodrecer, e aí, o mais interessante dessa pesquisa, que foi o pote do esquecimento, o pote do chega para lá, daquele que você não dá atenção, indiferença, palavra é essa, indiferença, esse pote da indiferença, também começou a criar bolor, e aí, nesse contexto todo, a gente para para pensar, quantos de nós, não comprou uma planta, por comprar, né, ah, eu gosto muito de antúrio, mas, ah, vou comprar uma suculenta, porque eu achei bonita, e aí, né, você vai lá, conversa com todas elas, bate um papo, água, fala que está bonita, e a suculenta ficou ali, né, sobrevivendo, né, como a gente fala, ela está sobrevivendo, realmente, ela está sobrevivendo, ela está esquecida, né, então, é, eu levo isso para minhas plantas, né, o quanto que, às vezes, dentro de um estado de rotina que nós temos, você esquece, você esquece, então, é lógico que o cara que começa a dar atenção, isso vai bem, e dentro desse contexto, você pode pensar, ah, mas, vou automatizar o meu sistema, né, igual o cara lá, que tem a estufa para revenda, né, e muitos de nós, às vezes, faz isso, e a planta também morre, né, porque não tem intenção, qual que é a intenção? Então, o Massaro, ele prova, nessa pesquisa dele toda, que a intenção é muito importante, né, se é uma intenção de indiferença, de ódio, ou de amor, que é o que eu acho que todos nós temos aqui, né, essa intenção de amor. Interessante, interessante, realmente, eu vejo que, essa pesquisa do Massaro, eu lembro, faz uns 10, 15 anos, e realmente gerou, um, uma conversa, entre as pessoas, muita gente ficou sabendo disso, né, pelo menos no meu entorno, na época, e se cientificamente comprovado, como a gente vê, sim, né, que impacto, então, que as intenções têm, nossas, perante da tudo que é vivo, né, não só plantas, no caso, na ocasião, porque tudo é feito, tudo é composto com água, né, tudo é composto principalmente de água, né, todo ser vivo, ou grande parte dos seres vivos, tem uma quantidade de água muito, muito grande, é uma porcentagem maior, e assim, e aí é a intenção, né, então, nesse contexto todo, cara, dentro da tua casa, né, a gente, eu que trabalho com, com pessoas, né, com relações interpessoais, né, e essa pesquisa, ela leva isso um pouco, né, o cara olha pro filho e fala, ah, você é um trouxa, ah, porque, ah, você é feia, e não sei o que, ou pra um parceiro, ou pra parceira, e essa intenção, foi o que a professora quis provar lá em Curitiba, né, essa intenção, o quanto que ela modifica os seus átomos, as suas moléculas, né, o quanto que isso dificulta, né, o desenvolvimento, não só mental, mas o desenvolvimento mesmo corporal da pessoa, né, então, pessoas que vivem pegando doenças, pessoas que vivem, ou doenças autoimune, adquirem ou não, mas, onde está a sua intenção? E isso é provado, né, que a prece, o, 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 o acreditar em algo maior é muito grande, né, meditação, prece, e aí, dentro de, de uma outra esfera de, de, de estudo, a gente tem, que é o estado de flow, meditação e prece, estado de flow, e cuidar de planta, eu acho que, que te leva no nível de concentração, do estado de flow, não é? Exato, e aí, a sincronicidade, né, isso é bem interessante, porque a gente estava falando da questão do fly aqui, pensar, olha, eu acho que eu vou produzir alguns híbridos, e as plantas começaram a produzir as inflorescências, tal, e a sincronicidade, ela é definida justamente sobre isso, né, fatores que vão acontecer, mais de um fator, que vai mostrar que aquela energia, naquele lugar, naquele, naquele momento, as coisas acontecem, e não de uma forma aleatória, e sim, por um motivo, né? São fatores meio que cadenciados, né? Exato, não só cadenciados, né, numa forma de, muito claro, é, mas são coisas que acontecem, que vão favorecer com que aquilo, aquele resultado, né, aquele objetivo seja alcançado. Tem um pouco a ver com a teoria da, do efeito borboleta, talvez, né? Exato. Uma ação aqui, vai acionar alguma outra coisa lá, meio que aparentemente desconexa, e a coisa vai... E as coisas vão se juntando todas, então, o Cao Yang, ele fala muito, o Cao Jung, ele fala muito sobre isso, da questão psicólogo, da sincronicidade, isso é definido, então, na psicologia, isso tem ciência, né, como a gente estava falando, e a história toda é justamente essa, né, você toma uma atitude, e a partir daquela atitude, vão acontecendo outras ações, né, do efeito borboleta, efeitos em cadeia, que vão te levar, né, que você tenha objetivo, né, que você tenha sucesso naquele seu objetivo. Então, dentro do cultivo de planta, acontece muito isso, e, eu sempre já falei pra você isso, o nosso encontro foi mais ou menos isso, olha, montei meu espaço, minha clínica, quero colocar planta, nunca cultivei nenhuma planta, pô, queria encontrar alguém que tenha uma consciência sobre as plantas, dentro do, da forma que eu quero, e o que me trouxe muito, o que juntou a gente, foi justamente isso, a forma científica que você fala das plantas, e aquilo que eu buscava, e dentro disso foram aparecendo as demais plantas, os demais cultivadores, né, que estão ao meu redor, que a gente foi trocando informação, e essa sincronicidade, ela acontece a todo momento da nossa vida, e isso junto com as plantas também, e aí, qual que é a ideia, né, qual que é o exercício que você vai fazer na tua casa, né, como estão as suas plantas, em que nível que estão, elas crescem, elas crescem, por exemplo, na minha casa, né, as minhas plantas estavam no meu espaço, na minha empresa, eu levei pra minha casa, e eu olho pra elas e falo, ó, não pode crescer muito, que não tem espaço, então, algumas das minhas plantas, você pensa isso, eu penso isso, né, acaba às vezes até verbalizando, então, algumas até crescem um pouquinho mais, a gente sabe, de plantas que vão, né, de alguma forma, e algumas, elas acabam não crescendo tanto, às vezes não se desenvolvendo, por mais que eu dou ali, luminosidade, adubo, e tudo mais, mas de alguma forma ou outra, acaba barrando, esse crescimento, e eu vejo sim, que sim, que um pouco é do meu pensamento, um pouco é dessa necessidade de espaço, também, que elas têm, e tudo mais, então, acaba sendo síncrona, né, ter essa sincronicidade, ela é natural, e ela acaba acontecendo. Tango. Ó, o tango, o tango que é carinho. Mas essa parte de sincronicidade, tem bastante a ver também, com essas, essas relações, esses movimentos, todos que você, é, essa relação de ação e reação. Sim, sim, e não mais, mais do que isso, né, e aí, o que é provado, é justamente isso, que essa questão, não só sua, de ação e reação, e só, não é, é, um indivíduo, né, é, é uma proposta coletiva. Com certeza. Então você tem uma sincronicidade coletiva. E aí, mais do que isso, né, no rolê das plantas, a gente vê aí, que agora é o momento, né, que a gente vê dos livros dos chegando, e logo no começo, eu falava, nossa, esse monte de mestiço chegando aí, vai, está poluindo, né, um pouco o rolê das plantas, e a visão, né, ela acaba mudando, que a gente bateu no papo, é como a história de quem tem o aquarista, e qualquer outra área de relação do ser humano com os animais, com outros seres vivos, e o ser humano com essa, esse entender dele, de conhecimento, ele quer o quê? Evoluir as espécies, e ajudar a natureza nesse momento. Então, hoje a gente olha, eu olho pro híbrido com outra visão, no começo eu tinha um certo preconceito, é verdade, mas hoje eu olho com outra visão, por quê? A gente tem, né, os animais, né, cachorro. Eu vejo assim, quando a gente fala em espécie, os valores intrínsecos a você ter uma espécie em casa, tem em determinados lugares, ah, é porque faz parte de um microclima, uma micro região específica, de acesso XYZ, de altitude ABC, pra trazer em cultivo tem que ter tais e tais especificidades aqui em casa, quando você fala de híbrido, o lugar desses valores transita, tá em outros pontos, assim, talvez mexa bastante com a ideia de fazer um híbrido muito diferente, conseguir, diante lá de tantas sementes, pipocar algum carinha com alguma mutação, uma variegação, uma variabilidade genética muito diferente, então você transita valores, né? E mais um lance da sincronicidade, que eu acho que tem muito a ver com a questão do timing. A gente deu uma pausa, né, enquanto a gente... A gente deu uma pausazinha pra tomar um café e tudo mais, e, por exemplo, quando o rolê tava mais intenso, tinha pandemia, e tinha, em termos de sincronicidade, as pessoas estavam numa rede muito maior, tinha muitos pontos, cada ponto uma pessoa vinculada a um digital muito eficiente, muito rápido, porque você tinha lá milhares de contas de plantas, né? De plantas, verdade. Aí, de repente, vinha um fly aí e falava de um tal de verdão. O efeito dominó das experiências com o verdão aqui em casa, eu mostrando os testes, em muito conteúdo consecutivo, o efeito síncrono foi muito rápido. Então, o verdão, o biogreen, o solo green, virou aí um cara, um pesticida orgânico, que não faz mal pra pet, nem criança, de muita gente aí. E de uma maneira muito rápida. Muito rápido. Nessa mesma ideia da sincronicidade, hoje, Monster Lab está também ganhando uma abrangência, uma certa abrangência entre os colecionadores. Só que num timing, num nível de sincronicidade mais lento, mais devagar, porque os pontos, é como se fosse o céu estrelado. Antes estava muito estrelado, né? E cada estrelinha é uma pessoa. E agora continua estrelado, só com menos estrelas. Pra luz dessa estrela mais distante da outra chegada, demora um pouco mais. falando de maneira análoga. Exato, exato. Demora um pouco mais. E o que você colocou é verdade. Mas está num compasso, né? A gente mantém, né? As coisas, elas têm essa contração e dilatação de a busca. E esse efeito, né? Eu brinco, que é o efeito WhatsApp do imediatismo, né? As pessoas... Do digital. Do digital. Querem tudo muito rápido e depois enjoam e quer outra coisa. O digital trouxe isso para todos os setores. Todos os setores. Mas a gente está acostumado, né? A manutenção disso é importante. A manutenção de todas as coisas, né? E dentro das plantas, dentro do contexto de cultivo, o teu papel é super importante para a gente que convive no dia a dia, que você vem mantendo isso e vem fazendo uma crescente. Então, todos os momentos que o teu canal e o teu assunto, mesmo sendo planta, ele modifica um pouco, né? Igual agora modificou para os híbridos e mostra essa capacidade de se trabalhar. E falando em sincronicidade, isso é importante porque se vocês pesquisarem um pouco, existe também, né? Todo um trabalho feito por várias pessoas ao redor do mundo para modificação genética e de melhoramento genético. Existem várias feiras e eventos e congressos nessa busca de pessoas buscando melhoramento genético. Não só em plantas, né? Que é o nosso caso. mais pessoas buscando até em seres humanos mesmo, fazendo todo esse trabalho. E aí, a manutenção disso é muito grande. Então, veio, teve uma crescente pontuada, né? A rede estava aí pilhada e hoje nós temos pequenos Instagrams, né? Poucos Instagrams, mas a gente segue morno, segue bem, isso é bacana também, né? É, segue mais no flat e eu acho que a gente permitir estar no flow dessas dinâmicas também é muito legal, né? Sim, sim. É, eu acho que mais do que você ter o ápice da coleção é você manter isso vivo, né? O conceito vivo e aí como você já falou em diversos outros vídeos é igual o cara que coleciona em ribia, eu coleciono em ribia, eu tenho vários ribia, lá uns 800, né? O aquarista e por aí vai. Então, não é porque a gente teve um momento, talvez, vamos dizer, teve um momento de moda e agora nós saímos um pouquinho desse momento de moda e estamos no momento de manter, né? Viva a coleção de plantas e variedades e trazer essas novas vertentes, né? Que são os híbridos e trabalhar com isso. Então daqui, eu acho que como os lanturos são muito rápidos, com menos de um ano a gente tem muita coisa nova chegando aí que vai reacender toda essa fogueira do cultivo. É, não sei se vai chegar exatamente a ser o que foi na pandemia, né? Porque a pandemia realmente modificou muito o sentido das pessoas, assim, né? Mas é... Entregar pro flow, né? Um pouco. Sem muito idealizar o fim. mas curtir um pouco da jornada. Eu acho que essa coisa de curtir um pouco da jornada sem ficar colocando ah, eu quero uma meta final, assim um objeto final comercial, enfim eu acho que essa sincronicidade tem muito também de você deixar as coisas fluírem e você se adaptar à realidade que é hoje. Perfeito. E de uma forma coletiva, né? É engraçado, né? Alguns cultivadores eu lembro, né? Logo no começo lá da pandemia e depois quando vieram as plantas e muita gente se diferenciava, né? E aí, voltando no contexto todo da nossa conversa ah, mas é diferente da planta da vovó, né? Diferente do cultivo da vovó e quando eu olho pra dentro de mim mesmo e dos meus colegas cara, é a mesma coisa do cultivo da vovó, né? A vovó ia lá e cuidava da planta e falava olha, vai pra lá que você tá me atrapalhando empurrava a folhinha ó, vou te cortar, hein? Olha, vai lá sobrevive que eu vou te colocar ali pra você sobreviver eu te colocar de castigo e quantos de nós hoje não tem, né? O próprio termo que foi cunhado aí na internet né? Pais de plantas, né? Mãe de plantas Mãe de plantas uma vez vieram me chamar de pai de plantas eu falei, não eu sou pai das minhas filhas mas isso foi colocado então assim não dá pra se diferenciar da vovó né? Naquela história que ele tava falando pô ai, porque a minha avó conversa com a planta dela tá? E você não conversa com a tua? Então, acho que mudam as formas, né? Mas as intenções acabam sendo as mesmas sendo as mesmas e como foi falado em todo esse contexto aqui né? Muito bem provado pelo teste do Massaro lá com a água e com e com o arroz o que vale é a intenção né? O que vale é a intenção então você compra uma planta e o que vale é a intenção e sendo de grife ou não mas o seu cultivo o seu olhar o seu gosto pelaquela planta e a sincronicidade é fazer parte do coletivo né? Do do todo então ser um plantóide ser uma pessoa que tá envolvida Existe um coletivo ai tá diferente mas ele existe Existe um coletivo e eu acho que isso vale muito a pena as plantas sentem né? Que é o que a gente tá falando elas sentem essa vibe sentem o rolê e isso favorece muito o crescimento da coisa como um todo a gente sabe que tem altos e baixos né? Plantas que antes eram caríssimas hoje estão mais baratas plantas novas chegando né? Isso faz parte de qualquer contexto de qualquer de qualquer mercado né? Carro, tênis, roupas a gente sabe disso isso faz parte mas o não deixar morrer é super importante Morrer eu acho muito difícil porque já tem raízes também de outros colecionadores né? Eu vejo que tem centenas de grupos de plantas ou agrupado por grupo da samambaia ou por família ou por gênero né? Então eu acho morrer vai ser difícil o que a gente tava falando ali né? O Frye acabou de falar lá do Monstera Lab e o Verdão e os demais que a gente tem aí no mercado e até até pra fazer juízo o que a gente tá falando né? Estão falando muito da intenção do pensamento da energia da água mas isso não não tira a sua responsabilidade do cuidado nutrir né? Então é lógico como a gente falou existem determinadas pessoas determinadas plantas né? pra não falar pessoas que acabam tendo uma sensibilidade maior e ficando doente mais fácil e isso na minha cabeça se deve muito a energia do local onde ela está né? Será que são só as plantas que estão ficando doentes na tua casa? Dá uma olhadinha ao redor as demais pessoas animais que estão por ali e então o que eu quero dizer não é porque a tua energia é boa também que você não vai deixar de nutrir e cuidar da planta né? É o contexto geral mas grande parte disso talvez a maior porcentagem seja a sua intenção no seu cultivo Isso você leva com uma crença sua com base em todos esses estudos É uma crença minha é uma base científica e o empírico né? Jardins bonitos são jardins de pessoas que conversam com as suas plantas né? A gente sabe mais ou menos disso o cultivador o próprio cultivador de terra ali o cara que planta alface não estou falando nas grandes cadeias mas o cara ali que vai lá na hortinha dele no dia a dia ele acaba de alguma forma ou outra conversando com a hortaliça que é outra espécie então no dia a dia o contexto desse vídeo aqui desse bate-papo é mostrar para as pessoas que existe uma interação interpessoal e também uma interação com as plantas com os objetos com a energia em geral do universo ela existe e aí assim é minha visão é a minha fala ela existe e no cultivo de planta isso está muito presente legal cara acabou? é o encerramento? eu não sei mais você quer falar mais do que? tem mais alguma coisa? minha aula acabou a minha aula acabou olha lá a minha aula acabou ah cara quando você vem com o script mais ou menos pronto é coisa gira ótimo depois a gente pode fazer o dois o três aí assunto tem aí vamos ver se vai vai rolar o que vai rolar bom gente o papo foi excelente assim a gente trouxe uma outra vertente aí que não é consenso entre os pesquisadores se é que existe realmente algum consenso sempre vai ter algum ponto aí para se questionar até hoje eu sei que tem horticultores e pesquisadores nos Estados Unidos que acham que os tomatofilum são filodendrons mesmo depois de comprovações em testes moleculares e tal recentes testes recentes então assim o tema de hoje abre a uma discussão não é nada conclusivo a classe científica fica bastante dividida mas faz tempo já faz tempo que eu queria trazer esse tipo de olhar fundamentado em estudos e pesquisas de neurocientistas principalmente neurocientistas botânicos o Stefano Mancuso de certa forma ele é o maior expoente atual ele traz um pouco daquelas pesquisas da obra como chama o livro A Vida Secreta das Plantas A Vida Secreta das Plantas ele retoma estudos da década de 60 assim como de certa forma nosso movimento de híbridos mundial de Antúrions retoma pesquisas dos anos 70 apenas os materiais mais consistentes estão lá naquele período e te agradeço muito por representar que agradeço que agradeço um pouco disso a gente vê a evolução se a gente parar para pensar como seres humanos como espécie viva no planeta e a gente comparar nossa vida com a das plantas a gente é limitado as plantas estão aqui desde o início antes de qualquer ser vivo sair da água quem pensa na teoria da evolução já tinha planta já tinha musgo ali tinha líquen então os primeiros seres vivos que saíram da água foram as plantas depois vieram os protótipos do reino animal correto então elas evoluem a gente tem hoje por exemplo plantas que estão que elas conseguem gerar calor para se adaptar ao ambiente então para viver em ambiente mais frio elas geram calor e até para atrair polinizadores então elas evoluem demais as marantas que dançam durante o dia quantos de nós durante o cultivo as primeiras marantas a gente via aqueles vídeos delas se mexendo e a gente gravava aquilo então faz parte de um contexto muito grande é lógico que de forma embrionária aqui junto com o Fly agradecendo o convite estão abrindo o contexto aqui a discussão e tem uma frase que é bem importante eu gosto de lembrá-la que é a ciência é feita de verdade transitória uma hora o ovo é bom uma hora o ovo é ruim uma hora é claro uma hora é a gema mas é ciência então camarão já foi também vilão de colesterol alto e não sei o que exato então estamos aqui abrindo ninguém aqui é dono da verdade ninguém está falando nem que sim nem que não estamos embasados em artigos embasados em cima de nome de grandes cientistas e é um tema embrionário mas agradeço ao Fly por ser o primeiro convidado aqui para falar sobre esse tema e tenho certeza que outros virão e talvez eu volte aqui para discutir um pouquinho mais sobre essa conversa de energia plantas volta a dizer quem cultiva quem será que você cultiva planta ou ela está te cultivando e fica certo agora para você que está assistindo o episódio já estou com o canal há 3 ou 4 anos e embora eu traga aqui na tela a vocês um conhecimento relacionado a esta área da ciência que é mais abrangente ou mais de senso incomum como é a parte botânica as técnicas de cultivo de horticultura fiquem sabendo vocês que nos bastidores dentro da minha cabeça dentro da minha relação com as minhas plantas eu acredito sim não sei se exatamente nessas cadências todas que o que o Jefferson trouxe mas eu acredito sim no poder da intenção a intenção entregue seja em conversas comuns com as plantas ou só a minha cabeça não verbais não verbais exatamente uma energia uma vontade a minha vontade sendo transmitida a elas de infloresça gera os frutos me traga um híbrido diferente eu estou mentalizando isso não exatamente com essas palavras mas sentindo então se ele está sentindo as plantas sentem vocês estão sentindo e transmitindo e aí a gente vira uma grande rede exatamente onde a gente espera que saiam híbridos maravilhosos e cada vez mais para a gente continuar no nosso cultivo espero que saiam plantas muito legais híbridas ou não que a gente tem oportunidade de manter esse fluxo essas engrenagens ativas e a gente continue levando esse hobby de cultivo de coleção de plantas à frente o Flay falou um negócio que é interessante eu uso em aula isso que é a questão do hobby se algum aluno ver falando ele vai entender quando eu abro minha aula eu sempre pergunto para os alunos qual que é o seu hobby vivemos num momento onde a sociedade a gente não tem mais a gente continua tendo 24 horas mas parece que a gente trabalha 26 horas e aí a gente trazendo isso para um pensamento fisiológico a gente ativa demais o nosso sistema nervoso simpático ou seja aquele que vai manter luta e fuga traduzindo produção de cortisol altíssima e aí em palavras simples no estresse na manutenção de um estresse constante o estresse batendo constantemente ansiedade batendo batendo constantemente exato e o que diminui muito isso acaba diminuindo demais a nossa imunidade a certo ponto e aí a ideia é do hobby porque quando você se entrega um hobby quando você se entrega algo prazeroso a você você sai do sistema nervoso simpático e cai no parasimpático que é aquele do relaxamento é aquele do bem estar e e aí manter um hobby como um todo e aí fazendo um link lá como a gente falou lá no início do ground né da da gente se reenergizar né contato com a terra então trazer bem estar e fazer uma troca energética as plantas são excelentes pra esse tipo de de contexto né tá nervoso tá num dia difícil gente assim o dia continua tendo 24 horas sempre teve na verdade ele tem um pouquinho menos hoje a gente continua fazendo muita coisa então para um pouquinho tá demais para um pouquinho faz o teu hobby no nosso caso o cultivo de planta e você vai ver o quanto que a sua energia vai voltar o quanto que isso vai melhorar né lembrando isso é um pouquinho de ciência você sai do simpático vai pro parasimpático diminui produção de cortisol e melhora a produção além de neurotransmissores do bem que vão te trazer bem estar como chama aquele hormônio quando a gente pratica exercício físico é serotonina endorfina endorfina né eu acho que na hora que a gente está cultivando plantas tocando instrumento musical praticando exercício físico cantando fazendo uma leitura prazerosa comendo chocolate a gente está liberando endorfina e a gente no mundo de hoje a gente precisa buscar momentos específicos pra liberação de endorfina se a gente for analisar pelo aspecto técnico científico da coisa e do aspecto mais holístico talvez é da chance de reconectar desenvolver exatamente esse lado essencial como inclusive astrofísicos importantes como Marcelo Gleiser tem trazido ultimamente pra gente tá bacana valeu que a nossa parceria continue por mais 5, 10 anos aí obrigado valeu meu cabelo continue legal também valeu queridos mais um episódio do jardineiros urbanos pro fly e até a próxima não